Fala galera, beleza? No vídeo de hoje, vamos fazer o evento de Natal Esse evento aí que eu fiquei devendo pra vocês nos vídeos anteriores Mas vamos tá mandando eles agora pra vocês, beleza? Galera, é o seguinte, ele é bem simples de fazer, não tem muito mistério Às vezes, de vez em quando você vai tá se batendo um pouquinho aí Quando aparecer uma galera um pouquinho mais iniciante que você Mas é tranquilo Você vai lá, aperta no... Acesse o seu mapa Seleciona lá a missão de Natal O Zul Teleporte vai chegar aqui na Torre da Liga e fala com Raul Raul Jordan, Lanterna Verde Aí ele vai explicar pra vocês mais ou menos como é que funciona Qual é o teor da sua missão e você vai pra cima deles No DC, naturalmente as missões elas são auto-explicativas Elas vão ficar aparecendo ali no cantinho Basta você fazer a seleção da missão e você vai poder cumpri-las com maior tranquilidade Não tem mistério, não é tão difícil assim você tá realizando suas missões no DC É lógico que se você não tiver pelo menos uma noção bem básica de inglês de gamers Não tô falando de você ser expert nem nada do tipo Mas é aquela noção básica, a galera que já joga já sabe mais ou menos pra onde é que vai né Algumas coisas Então é mais tranquilinho pra gente tá realizando essas missões Feito isso gente, você pegou a missão lá em cima com o UAU Você vai escolher uma das duas cidades, Metrópolis ou Gotham No meu caso eu escolhi Gotham pra vir fazer a missão Escolhi uma daquelas delegacias que ficam mais no centro da cidade Pra poder chegar aqui e realizar as missões mais tranquilamente Porque por aqui é mais fácil de você encontrar Não é que seja tão mais fácil Mas é mais simples de você tá achando Elas ficam bem mais próximas da delegacia Tá, aqui você vai tá destruindo aí Essas Esses presentes, as árvores de Natal Que são armadilhas que o Larfrizio, o Lanterna Laranja Plantou aí na cidade Tá ok? Ó Cuidado, algumas delas vão transformar vocês Outras vão ser mais tranquilos de fazer No máximo que você vai encontrar são três presentes por cada árvore de Natal No máximo Ah Importante você encontrar o Larfrizio também Que faz parte da missão Você encontrando ele pelo menos dez vezes Você vai ganhar o feat Esse feat aí Mais ou menos de dez pontinhos Já vai te ajudar bastante Ó Alguns dos lugares que ele fica Ficou atrás da delegacia No prédio Logo em frente a esta delegacia aqui do centro Da região de Diamond Ok? Fica bem em frente aqui E depois eu vou mostrar pra vocês Onde que ele pode vir aparecer novamente Tá? Ele pode tá brotando São lugares fáceis de você tá encontrando Ah Lembrando que você tem que fazer É... Dez dias corridos Pra poder contar Tá? A missão ela É você encontrar ele dez vezes E elas Ela vale mais É dez hein Bom Eu não tenho muita certeza Mas acredito que seja dez Como eu já tenho Então eu não Eu não posso lhe dar muita certeza Pra vocês Mas é mais ou menos por aí Entre dez a quatorze Ou quinze vezes É... Fica bem complicado De dizer Não sei ter certeza Mas No próximo vídeo Eu trago aí pra vocês A... A forma correta De realizar esse feat Lembrando gente Que já estamos quase que em cima Aqui Já terminando Esse evento de natal Uma forma de você tá fugindo Das armadilhas Implantadas por ele aí É justamente Você tá bloqueando Exceto aquelas que vão transformar O seu boneco Né? O seu char Em algum outro Um boneco de neve Feito de energia laranja Tá? Então E a dancinha Lógico né? É Como deu pra ver aí Ó Se você estiver bloqueando Ele Ele ainda assim Vai transformar você Se for de outra forma Ah ok Olha só galera Aqui A gente tá Na parte de trás Da delegacia Nesse prédio de trás Você já vai tá encontrando aqui Ó Outro lar frise Se você encontrar ele A primeira vez Não vai em cima Deixe para os outros jogadores Porque só vai valer uma Uma Única vez pra você Você encontrá-lo ele Uma vez ao dia Apenas isso Tá? Então evita de você Tá fazendo isso Porque aí você vai E tá atrapalhando Outros jogadores Que tão Correndo Tão no corre Atrás desse Camaradinha aí Maluco Pá Esqueci de botar Botar a defesa Mas normalmente Quando vem aquele Grandalhão primeiro Aquele Grandalhão laranja É Vem apenas três Lanternas laranja E é isso Finalizamos aqui Ok? Aí você pode escolher Qualquer local Pra você ficar parado Você pode ficar Lá embaixo Ah sim Mais um lugar Que você pode encontrar O Larfreeze É aqui nesse prédio Alto Aqui Tá? RH Cane Building É aqui mesmo Ele vai aparecer Aqui por cima Vai ter um presente Sinalizando Como nos outros locais Tá? Então Fica bem próximo A delegacia São esses Quatro São esses quatro lugares Que você vai poder Estar encontrando O Larfreeze De maneira Fácil Fácil Beleza? Então vamos ter o acesso Aqui no OnDude Vamos aqui na primeira missão Tá? Essa aqui Eventos Você vem aqui Em General General né? É E vai procurar Aqui essa primeira missão Aqui Tá? E você vai Clicar nela Vai abrir a fila E dá O Start Pra iniciar a missão Ok? E aí você vai aguardar Mais três jogadores É Lembrando Mais uma vez Galera Evita de ficar nos locais Que ele aparece Porque caso ele Ele venha A respawnar A respawnar aqui Ou respawnar Seja Seja situação É Você vai estar tirando A oportunidade De um outro jogador De estar procurando ele De estar achando ele Tá? Isso aí atrapalha Muito Porque Não é fácil Existem locais Que ele fica aí Em outros pontos Aí da cidade Tanto de Metrópolis Quanto Aqui em Gotham Mas assim São os locais Mais fáceis Os lugares mais fáceis De você estar encontrando Achou Se você sair fora Beleza? Sem ter que atrapalhar A jogatina de ninguém E vamos ficar aqui No aguardo Beleza A gente já foi chamado Quando iniciar Essa missão Tem um truque Zinho Na verdade Não é um truque Mas é uma questão De você estar prestando atenção Como realizar Essa missão De maneira Mais tranquila Sem estar Dando aquelas Furadas Aquela nubada Básica No meio Vai ter uma lanterna Nessa lanterna Vai acontecer Três rounds Durante esses três rounds Vão cair Presentes De energia Laranja Aliás Vão cair Quatro presentes Esses quatro presentes Apenas um Vocês vão Abrir eles Para que Seja Liberado Um Um Deixe Para vocês Jogarem fora Da área Que vai fazer Com que A energia Laranja Que esses Mob Laranja Não apareçam Tanto eles Quanto os Homens de neve Aqui eu peguei Uma galerinha Bem fortinha Mesmo Os caras Também Aí O Larfriz Caso ele ataque Você de longe É a mesma coisa Você pula em cima Dando um golpe Bem forte E ele vai cair É bem Tranquilassa De passar o ferro Nesse cara A dificuldade Vai ser Se você quiser Se você Não acionar Os presentes Aliás Os presentes Não O presente Específico Esse presente Que eu vou estar Mostrando aqui Para vocês Está evitando De Você fazer Isso nos outros Caso isso Aconteça Ele vai Vão Spawnar Desses outros Presentes Especificamente Desses outros Tira É Outros Lanternas Laranjas No caso De feitos De energia Laranja Da bateria Aqui Do Lar Freeze Ela vai cair Mais ou menos Aqui desse lado Bem aqui Onde eu estou Acho que um De nossos Colegas Ficou Meio preso Ali Está Com uma roupa Muito bacana Ali Ele fez Uma mistura Muito legal Com a roupa De Papai Noel Para o Chardede Eu gostei Ficou Muito Legal Achei Que Ficou